Estou aqui em Nagoya, no bairro de Sakai, no AIT Art Center, com a Marcela, Camila, e a gente veio ver o festival chamado AIT Triennale, o maior festival de artes da região. Dia 11 de agosto teve início a AIT Triennale 2016, o maior festival de arte realizado a cada três anos na cidade de Nagoya. Nesta edição serão expostas ou apresentadas obras de 119 artistas de 38 países. Foram adicionadas outras localidades para as exposições e apresentações. O diretor artístico desta edição, Minato Chihiro, reuniu 80 grupos de artistas japoneses e estrangeiros, e esses estarão expondo uma parte da arte contemporânea para os visitantes. Outros dez grupos de artistas estarão se apresentando com grupos de dança e performances teatrais. Saburo Teichigawa é o diretor artístico da obra Magic Flute de Wolfgang Amadeus Mozart, que conta ainda com Hidekazu Tsumaya, Mari Moria, Teruhiko Komori, Lihoko Sato e dançarinos selecionados do Tokyo Ballet. As crianças e visitantes poderão participar de workshops e palestras. Várias escolas foram convidadas a participar com seus alunos gratuitamente. Há também programas de leituras das obras, simpósios e apresentação de parte das obras em outros locais da região. A AIT Estreanário 2016 fica em exibição até o dia 23 de outubro. Vale a pena conferir. Tchau. 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 Tchau.